Aí pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre neurotransmissores em específico, sobre um neurotransmissor chamado GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Esse neurotransmissor aminoácido, ele está diretamente relacionado com o sistema nervoso central, principalmente pra pessoas que têm um cérebro muito acelerado. Você sabe que os neurotransmissores são aqueles ácidos que fazem a transmissão de sinais entre um neurônio e outro, ali na sinapse do neurônio. Se houver algum problema de deficiência ou de excesso de um desses neurotransmissores, a gente pode ter vários problemas de saúde. O GABA, ele está relacionado a um cérebro acelerado. Ele tem a ver com a sua visão, com o seu sono e também com o tônus muscular. Aí é interessante, né? Porque vários atletas, várias pessoas que praticam fisiculturismo ou até mesmo que gostam de malhar nas academias, têm usado o GABA no que diz respeito à perda de peso, porque ele ajuda a queimar gordura, ele ajuda a queimar gordura, não estou falando que ele faz milagre, tá? E ele ajuda também a você ter um tônus muscular melhor, ou seja, ganhar massa magra. Não adianta também você entrar aí no suplemento de GABA achando que ele vai fazer milagre. É claro, você tem que fazer as outras coisas. Além disso, ele vai te ajudar no sono, vai te ajudar nessa questão de desacelerar o cérebro. Tem pessoas que têm o cérebro muito agitado, muito acelerado. E o GABA, ele pode ajudar nesse quesito também. Há muito tempo atrás, não existia a possibilidade de suplementar GABA. Hoje você já consegue fazer a suplementação do GABA diretamente. Não é preciso mais de juntar as peças do quebra-cabeça para formar o GABA. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso. Clique no botão, inscreva-se, não se esqueça de acionar o sininho e marcar todas para você receber todas as notificações relacionadas aos vídeos que a gente está postando aqui no canal. Aqui você vai receber educação, conhecimento e você vai aprender como cuidar da sua saúde.